Olha, agentes do Procon aprenderam mais de 700 quilos de alimentos vencidos que estavam sendo vendidos num supermercado. Vou conversar aqui com Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do Procon Goiás. Meu amigo, tudo bem? Olá, Silvia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. O pessoal sabe da fiscalização de vocês, mas a imprudência deles continua. Sim, essa quantidade de produtos impróprios para o consumo, para ser mais preciso, peixe, carne de frango, carne suína, carne moída, foram apreendidos em quatro municípios diferentes e em apenas quatro empresas. Para você ter uma ideia, se a gente for 700 quilos, se cada pessoa comprar um quilo, seria 750 pessoas. Ou seja, é muito produto impróprio para o consumo, é muito produto vencido nessas empresas que diversos consumidores diariamente têm consumido, comprado produtos estragados, produtos sem orientação, sem data de fabricação e sem data de validade. Antonísio, eu vou ter que fazer um negócio aqui, porque essas coisas estragadas, elas têm mau cheiro, né? Um cheiro muito forte, um odor muito forte. Como é que as pessoas armazenavam para que o cliente, o consumidor, não percebesse isso que estava estragado? A maneira como eles comercializavam o produto, eu sinceramente desconheço. Mas na apreensão de ontem, na atuação da empresa que nós fiscalizamos ontem, que já é reincidente, e que numa outra oportunidade em 2020, nós apreendemos, inutilizamos e descartamos mais de uma tonelada e meia do produto, era incrível o cheiro, o mau cheiro que estava no produto. Eu não sei como é que eles fazem para tirar o mau cheiro, mas convenhamos, se é um produto para ser comercializado e ele está, se ele está com o mau cheiro estragado, com data de fabricação, sem data de fabricação, ele não pode nem estar dentro das câmaras frias. É, e assim, mesmo colocando sal, alguma outra coisa, bastante gelo, na hora que o consumidor sai dali, imediatamente ele já vai sentir que o cheiro não está muito convencional, comum, do jeito que ele sempre comprou. Quando a gente fala em autuação, Antonísio, qual que é o passo a seguir? Esse empresário, ele é autuado, ele continua funcionando, ele tem que se adequar a normas, como é que funciona? Ou não é uma multa aplicada? Não, sim, essas empresas são autuadas de imediato, até porque essas empresas são reincidentes. Então, se formos falar de valor de multa, com certeza os valores são muito maiores do que a autuação da primeira vez. Isso também leva em consideração os produtos apreendidos, descartados e inutilizados, que são produtos para o consumidor comer. Então, existe uma gravidade muito maior e, com certeza, devido ao alto volume de produtos apreendidos, essas empresas pagarão um valor de multa bastante considerável. Eles vão ter que pensar e repensar a maneira deles trabalharem e cuidar mais da empresa deles e, principalmente, do consumidor goiano. A gente pode falar em cifras aqui? Eu acho que serve de exemplo, falando cifras? É difícil falar de valor, Silvia, até porque, depois do alto de infração, ela vai para a gerência do contencioso, onde é julgado e analisado o valor de acordo com o tamanho, o porte da empresa, o faturamento anual, o fato de ser reincidente ou não e a quantidade de valor. Mas a multa pode chegar a 11 milhões e 310 mil reais, claro, dependendo do porte da empresa, do faturamento anual e se elas são reincidente ou não. Nessas quatro empresas, uma em Trindade, outra em Goiatuba, outra em Hidrolândia e uma em Goiânia, 750 quilos, com certeza, essas empresas pagarão uma multa bastante salgada. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe você e até a interdição daqui a pouco, se continuar sempre na ilegalidade ou na imoralidade. Obrigada pela participação de todos, viu?